Defesa pessoal, ataque da gravata técnica em pé. Essa posição é muito importante no primeiro momento, é você defender o estrangulamento. Você não pode bater. Então a mão vem direto no pulso do seu adversário e a outra mão espalmada nas costas, evitando a alavanca dele, que seria jogando o abdômen para frente e me estrangular. Se o adversário é um pouco alto, quando ele faz isso, eu dou um pulo e aceito o movimento dele, esperando o momento certo para fazer a saída. Sempre mantendo o pulso firme. Nessa hora que eu tenho o controle do meu adversário, eu venho para o lado, fico em base, uso o meu joelho para desequilibrar ele e vou para baixo. Mantenho o meu equilíbrio firme aqui e uso a mão no ombro com o meu pulso sobre o pescoço dele para soltar a gravata. Nessa hora eu já posso vir com o joelho por cima pegar uma chave de braço. contra-atacando na virada de quatro. Esse é um fundamento importante porque ele acontece muito nos momentos da luta. É quando você está do lado, imobilizando, e o adversário frequentemente consegue escapar, mas você tem que manter um domínio ou ir para algum tipo de ataque. Então, geralmente, eu estou imobilizando o meu adversário aqui e ele começa a querer sair. Eu aceito a saída dele, mas já vou fazendo um domínio tipo uma gravata técnica com essa pegada na linha do ombro e da cabeça, que aqui eu vou ter mais pressão no corpo dele. Mesmo que ele consiga levantar, tentar levantar, eu consigo jogar o peso para trás para sair. Nesse momento, eu uso a minha mão para dar o pano embaixo da axila dele, ele dominando com os quatro dedos e não interessa quão forte o meu adversário seja, essa pegada no pulso eu consigo estourar apenas pressionando o braço dele para baixo e esticando a minha perna para trás. Mantenho o domínio no braço, jogo para dentro e venho com o meu joelho para dominar o corpo dele entre a perna e o braço. Nesse momento, eu vou abrir a gola, entrar a mão com o polegar, dominando o outro pulso e pesando em cima dele para estrangular. O meu adversário vai virar, eu vou manter o peso em cima dele, dominar a pegada, estourar, vim com o joelho. Vou abrir a gola para facilitar a entrada da mão com o polegar, dominando o pulso e agora eu vou jogar o peso todo em cima do pescoço do meu adversário para tirar todo o equilíbrio dele, puxando o estrangulamento e jogando o meu cotovelo para frente. Essa forma de estrangular me dá mais equilíbrio em cima do meu adversário. é bom notar a posição dos meus pés, a sola do pé e a ponta do pé atrás. Evita dele rodar comigo. Vai. 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 A variação desse movimento é quando você consegue puxar o braço do adversário com as duas mãos. É bem simples. E você retorna para a imobilização lateral. Nesse caso, meu adversário veio para cima de mim. Eu consegui dominar aqui e ele não está fazendo uma pegada muito forte com as mãos aqui. Eu noto que está mais fácil de vir para o lado. Então, eu já venho direto para o lado, dominando a mão por baixo do pescoço dele e a outra mão por dentro, uma por cima da outra. Vou botando ele para baixo aqui e dominando ele. Porque, dependendo da forma que ele cair, você pode usar as duas mãos para apertar e criar uma pressão no braço por cima do adversário. O risco dele é bom. E aí O risco dele é bom.